Olha aí meu povo, estamos chegando aqui no sul de Santa Rita, no redunto de Lúcio Flávio, já estamos na casa dos 13km de caminhada, que horas é, que horas de Jaume? Bom, saímos 5h30 e estamos chegando já viu, caminhada muito boa, está aí, é o Calango Vermelho, Ferreira, Dedé, o Calango Vermelho, cansada, cansado, não, muito, está ali o mestre, ali é o mestre,